O que que é isso? É gordura Ovo, mas aí não é o lugar de colocar gordura, rapaz É o potinho Não gosto de gordura Mas aí é o potinho do remédio, ó Hã? É o potinho do remédio, essa daí, ó Põe ela do ladinho aqui, ó Ah, sei o que você tá falando É o potinho, é o potinho do remédio Olha Que legal Ô, vô A vó foi corajosa, hein Foi corajosa, hein Andar de helicóptero Você foi, né, vó É, aí, ó Vamos nós Vamos nós, é isso mesmo Vem aqui Uma volta de helicóptero, cara E aí, sabe quem que proporcionou isso pra eles? Foi o nosso trabalho aqui, sabe Nossa brincadeirinha Esse sucesso todo, sabe É aí que você vê que você faz a diferença na vida dos teus avós, né Por quê? Porque é mais fácil Deixar descansando Deixar quieto É mais fácil, não é? Confortável, não é? Não é mais gostoso Então deixa o teu pai, tua mãe, teu vô, tua vó descansando E aqui a gente vai seguindo de outro jeito, né Que a gente acha que é melhor pra eles, né Deus sabe o que faz A gente tá aqui também fazendo Também Nas condições de Deus Sempre nas ordens de Deus, né O que tiver que ser, vai ser Já quase perdeu o rim Quebrou costela Sete infartes Tamo aí vencendo cada um Cada uma vitória Uma vitória a mais Na graça de Deus, né Então acho que a gente tem que respeitar um pouco mais Deus, né Se colocar mais no lugar do humilde, né Em vez de querer, às vezes, de alguma forma Levar Ah, põe no micro-ondas Põe no micro-ondas, bó Ali é gostoso Levar tudo isso daqui assim, ó Sempre na realeza Que é esses dois aqui Essas riquezas Ó, tá aqui, vó Tá aqui, tem que ligar aqui, ó Isso Liga na tomadinha Isso Aí a senhora espera ele dar o piscadinho dele aqui, ó Aí a senhora vai abrir ele Aí Abre ele Coloca o pratinho lá Fechou, ó Aí Aperta o verdinho Aí, aperta Uma vez Ó, 30 segundos Aí ele vai contabilizar É o suficiente Tem que esperar fazer Pi, 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 pi E dá um beijinho aqui Porque quem que te Quem que tá te gravando Que proporcionou os aviãozinhos pra você Hum Ah, que Ah Portinha de helicóptero Você gostou? Eu tô muito feliz por você, viu Eu tô muito feliz porque Esse trabalho que eu tô fazendo com os meus avós Tá proporcionando pra eles Muitas coisas boas Legais Divertidas 81 anos Tchau 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 Tchau